Música 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 Estamos aqui nesse novo stage Com essa imagem maravilhosa, indo pela estrada da Rede Escrita em Cua, indo em direção para o sítio. Entrou aqui, peguei esses três dias também para jogar o café, faz um para tudo, tem que comprar faz um litro, tem que ir para tudo. Pois já tinha, mas gostava. Estamos aqui no sítio, para mais uma aventura. Estamos chegando aqui à noite porque amanhã nós vamos passar a máquina aqui. Nós vamos passar a máquina aqui na estrada. Aí a gente vai preencher essa parte aqui que desbarrancou. E vamos ajustar ela para que fique melhor e mais fácil para trazer os materiais aqui para o sítio. Aqui quem fala é o Flávio Menezes, para o canal Simplesmente Plantas. Aqui choveu bastante, está tudo uma lama, escorregando bastante. Aqui é o Zilete e aqui o Elton. Estamos indo. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Hoje não é minha mãe que está fazendo a abertura. Hoje é eu. Vamos lá. Gente, hoje o céu está mais claro. Tem até lua. Hoje dá para ver a lua. O Elton está ali, veio com a gente hoje. Dormi aqui pela primeira vez. Ele, né? O Elton. Está ali no meio da escuridão, na beira da fogueira. Dá para ver um pouco. E pela primeira vez à noite, nós estamos já aqui preparando uma comida. Vamos fazer um lanchinho aqui de linguiça de frango. Já está no ponto aqui. Colocar no pão e tomar com Coca-Cola de isoélico. E eu já estou adiantando o almoço de amanhã. Estou fazendo aqui um mocotó. Ele demora bastante. O mocotó demora bastante para cozinhar. Então, eu já estou colocando aqui. Eu já estou adiantando o cozimento dele. Para amanhã estar bem molinho, tá bom? Bom pessoal, estamos aqui de manhã. Seis horas da manhã. E vamos começar o dia. A pessoa que vai fazer o nosso trabalho aqui para poder mexer na estrada já chegou. E a gente vai estar dando continuidade no trabalho hoje. Aqui do meu lado está a Letty e quem fala é o Flávio Menezes. Falando. Puxa, é isso? E aí? Horrível. Horrível isso aqui, viu? Esse é o caminhão que trouxe a máquina de envelador. Eu acho que ele vai lá pelo outro lado. Ele tentou fazer a volta aqui, mas não deu. Acho que ele vai lá pelo outro lado agora. Ou então vai fazer curva em algum lugar que ele encontre ali. Olha lá pessoal, a bichona está subindo. Chegando aqui. É hoje, hoje o dia promete. Arrancar todos esses tocos, limpar todo o nosso terreno. O terreno. criticism até aqui. Ele vai fazer curva para Pfarrin. A bichona aí pra fronteira. Mas não... Estaba formando o edifício tem baseably. Essa é uma força que sai bem. heute understandable. A força está tombando dentro. Vamos lá para o lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.